Eu sou Domício Grilo e desde 2002 eu faço parte da TVE como locutor apresentador, mas já fiz outras várias funções que a gente explica daqui a pouquinho melhor. Comecei na TVE como apresentador, apresentando especificamente o programa Radar. Eu entrei logo como apresentador, mas muitas das coisas que eu fiz foram fora do estúdio e a TVE tem essa característica. Então eu tive a oportunidade de editar, de fazer reportagens e uma das coisas que eu sempre curti muito é estar na rua com a equipe de externo, ou seja, com a equipe de reportagem, fazendo cobertura de festivais, cobertura de eventos. Bom, esse espaço aqui, o Centro Histórico de Porto Alegre, tem uma relação muito grande com o meu trabalho dentro da TVE. Porque aqui nesse entorno aqui do espaço onde a gente está, tem muitas instituições, tem muitos centros culturais, tem muitos equipamentos públicos de cultura. E todo esse tempo que eu estou dentro da TVE, eu trabalhei sempre na editoria de cultura. No Radar era mais a questão da música, trabalhei também no TVCity, então produção audiovisual, mas durante bastante tempo também trabalhei, especialmente no Estação Cultura. Exposições, eventos artísticos, sem contar o espaço onde acontece todas as edições, todos os anos, a gente tem a Feira do Livro de Porto Alegre. Porque quando tu está nesses espaços de rua, as pessoas vêm e falam contigo. E é sempre um momento de troca e as pessoas adoram ver a gente na rua para poder conversar com a gente. E essa troca, ela é muito orgânica, ela é muito viva e ela é uma coisa que dá o ânimo para continuar fazendo as coisas. A gente está todo dia fazendo o que a gente acha que deve ser feito. Obrigado. 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 O que é isso?